O que é teu nome verdadeiro? Você é surpreendido novamente? Mostra a identidade, deixa eu checar. Sebastiana Pereira. Agora eu vou te falar, eita, pedaço do céu, pedaço dos infernos. Cruze. Cruze. Você conhece um tal de botijão, Sebastiano? Não, não conheço não, por quê? O que você está fazendo com esse dinheiro suje aí? Qual a procedência desse dinheiro aí? Não, não, então, como eu estou dizendo aqui para o jovenzinho de todos aqui, é o seguinte, você faz algum programa, algum tipo, algum cara que pagou para você que pegou o dinheiro sem saber, alguma coisa do tipo? Não, 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 não. Trabalho honesto, eu sou minerador aí. Você é minerador, pura com essa pãozinha aí, nesse estilo de roupa aí, eu estava muito bem investido para ser minerador. Não, mas o que acontece? Depois que eu consegui minerar lá as pedras, os negocinhos que eu achei, não posso ficar todo desajeitado, né? Troquei de roupa, né, para poder vender as pedras. Ah, mas e esse dinheiro suje? Sabe que esse dinheiro suje é de droga, de... Não, não, deve ser algum engano aí, para... Não, não sei, usa algum tipo de droga, algum perpecente? Não, 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 já, mas... Você... Não, 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 não. De Deus? Estou dando um esquete. Não, o cidadão está de brincadeira comigo, o cara pegou o meu dinheiro, bateu o meu carro, saiu de mim, que deu um doido. Vai fazer assim, ó, eu vou estar te liberando, vou estar te liberando. A penitenciária feminina lá está lotada, entendeu? Você deu sorte que gostei do teu penteado, entendeu? O teu penteado ficou bom, está legal, está combinando. Muito obrigado. O policial aí é chegado, ó, o negócio está... Está aparecendo a Xuxa, entendeu? Está aparecendo a Xuxa, então eu vou estar te liberando aí. Só que se você tiver alguma informação aí do Botijão, ou se não do Paulinho Avó, faça informação para a gente, entendeu? É o Paulinho Avó, Paulinho Avó, viu? Paulinho Avó, viu? Se caso você for assediado aí, Paulo, você pode chamar a polícia, eu vou estar de prontidão aí de noite, entendeu? Eu te levo para tomar um cafezinho e te converto nas duas. Ô, tem até cafezinho aí, hein, seu... Hein, guerreiro? Ô, Raul, hein? Eu prendo, e o senhor que quer tomar um cafezinho com o Sebastiano? Não, sensacional. Olha! Só não tomo café aqui da delegacia, o que acontece? Deixa eu começar com esse pés-flexo. Só não tomo café da delegacia, porque eu já mandei vir a detetização aqui, e tem uma rapazana lá dentro, entendeu? Então, se você tomar, você pode pegar uma... Estaloni é chegada! Ah, não, não, não. Não tomo nada, não. Obrigado. Estaloni... 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 Anota o meu telefone aí, anota o meu telefone aí, anota o meu telefone. Tá aí. Estaloni... Estaloni... Quem é esse CPT aí? Tá aí, guerreiro, uma parte do senhor aí que eu não conhecia, hein. Quando me apareceu, tá aí, Sebastiano por aí. Deixa eu só... Deixa eu só acabar aqui de... Derrogar aquele... Ah, tá aqui, viu? Viu? A Sebastiano. Estou liberando já, mas já vai conversar. Sebastiano, eu vou estar te liberando. Qualquer coisa que aconteceu, você pode vir e falar. Você pode falar comigo, tá? Vou estar de fronte não. Eu já tenho um plantão... Já tenho um plantão noturno aqui na delegacia. Caso à noite, se tiver aí, suspeita de alguma... Qualquer coisa que eu vou lá ver o que está acontecendo. Vou em particular. Tá bom, Sebastiano. Tá, pode prosseguir. Eita, se aparece mais Sebastiana por aí, rapaz. Pena que não é pro meu bico, hein. Porque eu não curto. Eu curto mais as Patrícia, as Paulinha, as Cristina, Sebastiano... Tem que fazer a transplante de voz também, hein. É melhor você cair fora, dona Sebastiano. Porque já que a senhora não fez transplante de voz... Eu mesmo posso afinar a sua voz daqui a pouco, hein. É melhor a senhora cair fora. Vou contar de 1 até 3. Vou cuspir no chão, hein. Calma aí, rapaz, calma aí. Olha, rapaz. Não é por aí, não, senhora. Não é por aí, não. Aí tem um melhante perigoso aí que a senhora não merece. É o... É o... É o... É esse aí que dinheiro que eu... Que dinheiro, cara, que eu peguei. Quer... Quer falar fino, quer? Não, você não... Só quer ganhar dinheiro, só. Vai cair fora, meu. Eu sei embora, Sebastiano. Tá andando muito por aqui pela delegacia. Tem mais policiais aí que não aguentam ver o negócio aí, hein. Oficial, 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 oficial. O que acontece? O senhor me deixou lá... O meu carro tá lá na favela, né. Fica difícil eu chegar lá e ver um monte. Então, não teria como o senhor dar uma calma na tela, não. Cara, infelizmente, dona Sebastiana. Não tem não, viu. Lá é um lugar perigosíssimo. Tinha um táxi. Tinha um táxi. O senhor... Olha... Não sei nem se eu devo chamar a senhora de senhora. Pela voz aí, acho que tem alguma coisa estranha. O policial ali pegou leve com a senhora. Eu sou meio diferente. Acho melhor a senhora pegar sotaques e ir embora, hein. Não ficar me cobrando muito. Rapaz, mas que voz grossa é essa pra mulher, hein. Aí tem alguma coisa de diferente aí. Não, senhora. Não, senhora, por favor. Não que acontece. Eu tava... Eu tava andando tranquilamente, né. Ali na favela. Você me abordou. Tem um negócio de estranho aí pra... Que... 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 A gente tá aí, querida. Aí, eu tô brigando. Quer ir com emoção ou sem emoção? Oi? E aí, quer conversar um pouco, não? Então, senhora, eu tô um pouco triste, sabe? Perdi meu dinheiro. A senhora tá precisando de desabafar alguma coisa aqui. Nossa, senhora, 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 não é caralho, né, não, senhor? Não, eu parei aqui só pra... E aí, só parece que tá querendo conversar. Não, então, senhora. O que eu tenho de falar pra isso? Eu não sei. A senhora falou que tava meio triste. Se quiser conversar aí, eu tenho todo o tempo do mundo. Não, então. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Mas ninguém pegou o seu dinheiro, senhora. Ninguém pegou o seu dinheiro. A senhora mesmo enfiou em algum lugar aí. Ou na peruca. Não sei. Não tem lugar nenhum, rapaz. Negativo. Nem sequer... Nem sequer eu... Eu passei a mão no bolso da senhora. Nem te revistar, sequer eu te revistei. Vai que eu... Vai que eu senti alguma coisa desconfortável na minha mão aí, né? A senhora gosta muito de ver unha? Tô... Tô percebendo que a senhora tá nervosa. Ah, então. Quando... Quando isso acontece, não. Acabou... Eu não sei se é um tipo nervoso isso. Aí sim, hein? Então... A senhora falou que tava triste. E o que tipo de assunto a senhora quer conversar? Será possível que a senhora só pense em dinheiro, rapaz? A senhora pode me dar o número aí, porque qualquer problema, assalto, qualquer situação, a senhora já liga pra mim em particular. Eu já chego com a guarnição. Qual o número da senhora? Qual o número da senhora? Eu não vou ligar não, mas no caso o senhor teria que passar, eu não vou passar o seu não. Eu teria que ligar não. Ah, eu me... é mesmo. Adiciona então, é... Castela Maski. Castela Espaço Maski com K. Aí qualquer coisa, qualquer perigo aí, a senhora me liga aí, hein? Ah, tudo bem. Eu te levo agora, hein? Beleza? Castela Espaço Maski comi bastante brócolis aí, acabou... Amor C. Estou bem, agora entendi. Aqui, senhora, tá mais ou menos por aqui que o seu carro ficou, ó lá, ó, lá à direita. Muito obrigado, senhora. Valeu, tchau. Tchau, hein? Tchau, 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 tchau. É toda vez que a gente enxerga a Sebastiana por aí, né, galera?